Não és gunão. Para já temos que esclarecer aqui às pessoas o que é um guna, porque um guna é uma palavra, é um termo muito do Porto. Um guna é como se fosse um mitra. Exatamente, é um mitra, um bazof, como vocês dizeis. Um bazof, um drev. Porque tu tens uma personagem que é muito assente na... que é um guna, não é? É aquele gajo que faz o chapéu pousado, as regulanças, o equipamento do Porto, nem que fosse do Porto, fosse do Benfica, ou fosse do Barcelona. E tu não és guna, mas porquê que dizes que não és guna? No fundo o que é que é um guna? O que é que é preciso para ser um guna? Primeiro a vestimenta. Aquela vestimenta que eu uso. Faz treino? Faz treino nas meias por cima das calças. É lá! Estar sempre com pomada no bolso, não sei como me entendes. A pomada? O mel. O mel? O mel. Estás-me a falar de droga, Alexandre. Sim. O guna anda com droga no bolso? Naquela bolsinha. A bolsinha. A bolsinha. Que é colocada... No pescoço. Exatamente. Não se usa a tiracolo. É o kit de primeiros corpos. Ou não se usa nem a cintura nem a tiracolo. Exatamente. Portanto, tem a pomada. Tem que ouvir ar tecno. Tem que ouvir ar tecno. Ah, pois é. A kid killer, diger rush, por aí. Mas o guna de hoje é muito diferente do guna de há 10 anos? O guna manteve-se igual? Olha que era quase igual. O guna não mudou com o passado dos anos? Acho que não. Foi sempre um fato de treino. Mas os gunas identificam-se contigo, tu quando estás lá no Norte, em Espinho, agora estás em Espinho, os gunas identificam-se contigo, sabem que tu gozas com eles? Sim, sim. E nunca tive problemas com isso. Mas há malta que pensa que tu és guna. Há pessoal que pensa, que às vezes tem uma desilusão ao conhecer-me e... Porque estão à espera... Quando foi uma presença, por exemplo. Vou contar esta história. Tu fazes presença? Eu já. Faço presenças. Ui! Ui! Já está nessa fase das presenças? Ah, pois é. Como é que isso funciona? É, vou lá, apago-me e vou embora. Ok. Fases presenças, isso é muito bom. É bom, é bom. Já dá para os gastos. Como é que é? Um... Vai sozinho? Ou nessa noite também contratam outras... Não, costuma. Eu devo-te dizer que eu já fiz... Eu estou a dizer isto, mas eu já fiz presenças numa fase da minha vida. Sim, sim. E basicamente é isso. Anunciam nos flyers a presença de Rui Unas, ou a presença de Oreva, Alexandre, etc. E tu só tens que basicamente lá estar. Exatamente. Ou tirar fotos. Ou tirar fotos. Eu no meu tempo não havia ainda a moda das selfies. Portanto, eu ia lá e basicamente cumprimentava as pessoas e tudo mais. Hoje compreendo que é-se muito mais assediado. Tu vais a uma discoteca e tens que estar disponível para tirar fotografias. Exatamente. Mas eu próprio não gosto de estar, por exemplo, na zona VIP. Então? Não gosto. Como é que tu o fazes? Não, eu gosto de ir para o meio do pessoal. Socializar-me. Eu sei que o pessoal tem aquele interesse em saber coisas e perguntar o que é que eu vou fazer. Tu consegues socializar numa discoteca às duas da manhã? Às três da manhã? Fazer-me perguntas? Então, já, tu enche o caraço e o que eu faço assim? Não percebes nada que as pessoas estão a dizer? Dá. De vez em quando apanho sempre um ou outro que... Não é? Não se eu tenho a vontade de despachar. Mas, na maior parte, não. Não tenho... A cena mais fixe são as miúdas que chegam a pé de ti e tu diz que não estás a ouvir muito bem e que tu... Hã? Diz, querida. Hã? E vais... Hã? Não estou a ouvir. Hã? Hã? E vais... A mão. Já. Sim, claro. Ok, é rija. Sim, senhor. Ok. Ok, então vamos conversar aí um bocadinho. É fixe? É. É fixe? Não é mau. Não, não é mau. Mas diz-te contar uma história. Desculpa lá. O que eu estava a dizer? Sim. Estava na tal presença. Sim. E vira-se assim um man lá, um cliente lá da discoteca, assim. Ei, não sei o que, mano. Ei. É o Alex. Oh, anda ali à casa de bem e manda um risco. Uhum. Se é que me entendemos? Sim. Branca de neve. Uhum. E eu, ei, mano, não sei o que, é só para o filme, é só para o papel e eu não mando nada disso, sabes bem. E ele olhou para mim de cima a baixo. Oh, mas vai te a foder. Olha para essa cara de chupado. Eu pensava que estava a ser metido. O que te vai acontecer, meu caro, porque a mim já me aconteceu isto. Ih, eu apareço agora, eu apareço, sabes o que é que eu apareço agora? O Hermano José dá conselhos e é o caralho do meu tempo, mas isso é um facto. As pessoas, vai haver uma fase, as pessoas estão de facto à espera de encontrar o Alexandre Santos que vê nas rubricas, estás a ver, nos sketchs e vai demorar algum tempo até as pessoas perceberem que é uma personagem. Exatamente. Eu durante muito tempo, pá, o pessoal via-me no curto-circuito, por exemplo, e pensava que eu era o ganda maluco do curto-circuito, mais tarde do cabaré da coxa, e aquilo era um personagem, há uma parte de mim que lá está, e eu acredito que passa a mesma coisa contigo. Há uma parte do Alexandre que está lá quando tu fazes as tuas cenas, as tuas maracadas. Sim, sim, claro. Mas tu não és aquilo. E há pessoas que pensam que tu és aquilo. Não, 100% E depois quando te conhecem, ficam algo desiludidas. No teu caso, pensavam que tu estavas a mentir, não é? Mas tu já começas a sentir o lado bom e o lado mau de ser conhecido, ou não? Tu no Norte és muito conhecido, és mais conhecido que em baixo, naturalmente. Sim, sim, sim. Tu já começas a sentir, sei lá, que a tua vida é um bocadinho, pá, diferente das outras pessoas pelo facto de seres conhecido? Pela positiva e pela negativa? Oh pá, em termos negativos, acho que não tenho assim muito a dizer. Não, não tenho muito a dizer, porque eu sou muito sociável, até gosto que as pessoas vêm ter comigo e falo na boa. Mas, por exemplo, quando estão à espera que tu digas uma piada, ou que digas, faças uma palhaçada qualquer. Sim, claro. Não é chato, mas não é... Ah, mas aqui, faz aí uma dança do gunão, ou manda uma piada seca, ou... Obviamente que eu, naquela altura, para pensar uma coisa assim de repente... E tu não ficas um bocado... Eu confesso que fico um bocado... Porque eu compreendo que as pessoas estejam à espera disso, porque é isso que nós lhes damos também, não é? Na nossa atividade. É pá, mas nós também temos o direito, pá, de não fazer. Não está a apetecer trabalhar agora, estás a ver e fazer palhaçadas. E eu às vezes fico, pá, que estou com uma cara um bocadinho mais séria, as pessoas pensam que eu sou, pá, o convencido, ou arrogante, estás a ver, para não estar a corresponder às expectativas. Mas acho que hoje, apesar de tudo, as coisas já estão mais diluídas, as pessoas já percebem que eu não sou só aquilo que aparece na televisão. Mas no teu caso... Todos nós temos uma vida. Pois, exato. Mas tu, como estás agora em ascensão, estás a ver, pode ainda haver muito essa... Essa confusão, as pessoas não sabem muito bem quem tu és, as pessoas só te veem, sobretudo, a trabalhar. Há aqui uma oportunidade para conhecer um bocadinho melhor o Alexandre, que é uma pessoa sensível, uma pessoa que gosta da música dos anos 80. Adoro. Eu não acredito nisso, meu. Ó pá, acredita, meu. Que tipo de música é que tu gostas dos anos 80? Ora bem, pop, romântica... Eu não acredito nisso. Acredita, meu. Acredita. Porquê? Fora é, ganar isso. Porque eu, na minha infância, tinha aqueles CDs, não é? Que te levava para i7. Aqueles aparelhos que levam para i7 CDs. Tu ainda és do tempo dos CDs. Sou do tempo dos CDs, meu. Sim. E das cassetes, o caralho. Não, das cassetes já não, meu. Das cassetes show. Eu tinha um Walkman, mano, da Sony. Tu chegaste a ter um Walkman? Um Walkman da Sony, mano. Agora tira-se. Mas muito pequenininho. Eras pequeninito. Não me lembro de estar na casa de banho a cagar e eu pegar no Walkman a ouvir aquelas merdas todas, meu. Mas isso já eras uma coisa... Isso é uma coisa mais... O Walkman deixou de se tirar há quanto tempo? Pai, 2003, 2004. 2003, 2004. Exato. Tu eras... Tinhas pai 10 anos. 9. 2003, 2004. Tinha 14, 13 anos. Depois de teres 24. Tinha 24. Pronto, ok. Tá bem. Ok. Está certo. Está certo. Está certo. Sim, sim. Sim. Vá, gosto de Foregner, mano. Gosto de... Mas de onde é que sacabas esse... Ah, de onde é que... Tarzan Boy. Sim. Estáres a brincar. Isso é muito moral. Não calmo disso, senão dá-me vontade aliada a Liana. Hã? O que é que dá vontade? A Liana, a Liana. O menino não pode beber café porque é muito nervoso. Exatamente. Como é que é isso? Quer dizer, eu Downs tomava café. Sim. No mínimo... Não, no máximo. No máximo, três cafés por dia. Uh. Ah, pois é. Não se brinca, é em serviço. Bebia, três cafés. Mas isso não é nada extraordinário. Eu sei, eu só quis parecer que fosse. Sim, não é? E... Tomava, o caralho, não sei o quê. E tomavas o quê? De manhã, à tarde e... Manhã? De manhã, assim. Manhã, no fim de almoço e depois à noite. Sim. Numa condicionada. Só que houve um dia que tomei um café, foi jogar ping pong e comecei a ver tudo... Tudo inubulado. Inubulado. Sim. No boiro do caralho. Foi apanhar no boiro o caminho todo. E o que é que sucede? Não, isto não pode ser de mim. Isto não é uma fraqueza que eu comi bem. Por exemplo, foi entrecosto. Ai, lembras-te que foi entrecosto? Lembro que foi entrecosto. No dia a seguir, eu... Vamos experimentar se é mesmo o café. Se é isto o café que me está a foder. Tomei café, outra vez foi uma merda. O coração a bater de força. E eu... A partir desse dia foi só descafeinado ao carioca. E mesmo assim, quando eu peço carioca, peço um carioca fraquinho. Isso é muito abixonado, tens noção disso? Pois. No entanto, és homem que lhe das no álcool com alguma... Com alguma vontade. Sim. Tu bebes o álcool, aguentas o álcool... Bem. Vá, vá. Depende dos dias, sim. Eu não, devo dizer que eu tenho péssima resistência ao álcool e não bebo, só bebo às refeições, um pinho de vinho. Não bebo mais. Eu não consigo... As pessoas não acreditam quando eu digo isto. Mas eu não consigo ficar bêbado. Não consegues ficar bêbado. Porque não bebes? Não, não. Eu já tentei. Já tentei alcoolizar-me. Mas os efeitos são de tal forma desagradáveis para mim. Quando eu começo a... Desisto automaticamente. Porque não vale a pena também me vedar se não estou a curtir. Estimados malucos. Pedimos desculpa por esta interrupção. Passamos a um breve momento publicitário do nosso patrocinador. A conversa segue daqui a instantes. Era uma vez. Uma quinta onde vivia um homem muito vaidoso. Passava o dia inteiro olhando-se ao espelho. Nessa quinta, vivia também Summer e S.B. E um rapaz muito musculado com a p**** pequena. Summer passava o dia inteiro olhando-se a espelho. E como ele perdia com força. Mas nessa quinta, vivia também o pai de Summer. Que não permitia que ela chegasse ao pé de espelho. Certo dia, apareceu na quinta um Lorde. E o que ele tinha, dava para todos. Todos o serviram do Lorde. S.B. bateu com mais força. Summer aproximou-se. E finalmente, Summer e S.B. juntos. E a partir, graças ao Lorde. Máluco, Benês, Benês. Eu sou o primeiro gajo que está a fumar aqui na... Não, o Aldo Lima já fumou. Ah, peço desculpe. Gustavo, eu gosto de ser o único nas merdas. Mas neste momento não fui. Esse olhar é assustador, Alexandre. Isso não é nada. Isso também, isso é pior. Ok. Isso tu... Peço desculpa. Não faz mal. Só quis parecer um bocadinho... Não faz mal, não faz mal. Faz mal, agora já me afetaste no meu interior. Afetaste no meu interior e agora vou... Tu não tens de ter sempre graça mesmo. Isso é verdade. Eu aprendi isso com o tempo. Nós não temos de ter sempre graça. Agora sabe que eu estou a brincar ou estou a falar a sério? É verdade. Não é verdade. É verdade. Não temos de ter sempre graça. É verdade. Apesar das pessoas esperarem de ti sempre isso. Exatamente. É aquela conversa que estávamos a dizer há bocado. Todos nós temos os nossos dias. Temos os nossos dias mesmo. Eu pedeço do mal que é quando sai de casa e não estou muito bem disposto. Eu tenho uma cara... Já. Não é a cara mais simpática do mundo. É essa que fazes. É esta a minha cara. E há pessoas que pensam, tem a certeza que eu sou arrogante ou que sou convencido ou que sou... Simplesmente não está a apetecer ter graça. Claro que depois se eu tiver que ir trabalhar, aí tem que ser um bocadinho ator. Tu já és ator nas cenas que fazes. Sim. Quantas vezes fizeste cenas sem muita vontade ou quando estavas muito inspirado mas tiveste que... Há tantas vezes. Já estás a ser ator. No fundo, todos nós somos atores. No nosso dia-a-dia. É verdade. Mesmo aqueles que não andam no entretenimento nestas coisas do entretenimento. É uma máscara que nós temos. Uma máscara. Isto está a ficar muito a deep, man. Um boé de deep, mano. Há pouco estava a ser um boé de... Não, não, não. Mas acho que é importante falarmos de merda. Já. Sim. É isso que eu ia dizer. Merda que é cagada na palmeira. À frente de uma igreja. E depois falarmos sobre estas... Cenas deep. Cenas mais deep. Deep throat. Nesse não, mas... Por que não? Deep throat. Tempo. Vamos já a tempo. Quanto tempo é que temos, Marco? Eu gosto deste ritmo. Estamos com 45. Opa, temos muito tempo. Eu gosto deste ritmo. Gostas? É. Estás a curtir a cena? Vou começar a introduzir este ritmo de conversa na... Até porque nós estamos a gravar isto já em um horário pós-jantar. E nós estamos com um ritmo mais cool, estás a ver? Já. Eu acho que isso é sempre assim. Gosto deste ritmo. Estou a falar a sério. As pessoas que estão a ouvir o áudio devem estar a ver. Estes gás estão com uma moca. De sono. Mas o pessoal que ouve o áudio, irmão... Tem que ouvir o vídeo também. Não, não. Olha que não. Eu gosto mais do... Eu sou fã de podcasts. Foi a razão pela qual eu comecei a fazer podcasts. Porque eu já era ouvinte de podcasts. Tu vê que não estás a cair após podcasts. Bué. Porque eu ando muito de carro. E ao invés de ouvir rádio, eu ouvia podcasts. Já. Gosto de ouvir pessoas a conversar. Sempre se aprende de qualquer coisa. E não se aprende nada. Não, não. Aprendes um bocadinho sobre... Sabes o que é que se aprende? Aprende-se quem é o Alexandre. Estás a ver? Porque tu já foste entrevistado, possivelmente... Já foste ao curto-circuito. Já te fui entrevistado algumas vezes. Sim. E pá, em 5, 10 minutos, a tua personalidade não vem ao de cima. Não vem. Não vem. Tu estás lá e vais lá falar sobre o teu trabalho ou sobre alguma coisa em concreto. E nos podcasts tens tempo, estás a ver? Tens tempo para a tua personalidade vir ao de cima, para falares de coisas sérias, para reinares, para... É pá, para seres tu. Exatamente. E é por isso que eu acho que o podcast é a forma mais genuína de nós, efetivamente, conhecermos um convidado. Mesmo que tu entraste um bocadinho aqui em personagem, e agora já está a vir ao de cima o Alexandre, estás a ver? Começaves a falar do teu rabo, peludo, que é giro, pronto, foi, ok. É uma boa forma de cobrar o gelo. É espetacular. Não, o teu rabo não é espetacular. Mas é o único. Sim. Eu também não vi muitos rabos peludos na minha vida. Também era um mau sinal. Eu acho que é um bom sinal. Não sei se é. O quê? Ok. Vá lá, agora não, vá. Não, enumera-me o número de mulheres que já viste com o cu cabeludo. O número de mulheres que vi com o cu cabeludo? Sim. Viste alguma com o cu cabeludo? Nenhuma. Para onde sentem-se, só dá a entender que os cabeludos são só com homens. Não convém veres muitos. Isso não é mau sinal, quer dizer, já vi aquele, já vi aquele. Já vi aquele, já vi aquele. Porquê? Eu agora perdi-me. Eu encontro-te. Espera aí. Estavas a dizer que não é mau. Eu acho que é bom sinal ter visto poucos rabos peludos. Ah, poucos. Sim. Poucos. Eu disse poucos, não é? Ah, então peço desculpa. Ah, certo. Foi má informação. Má informação. Exatamente. E vou fazer um filme novo. Vais fazer um filme? Sim. Produzido por ti, realizado, escrito... Escrito por mim e pelo meu colega Vitor Alfa. E qual é que vai ser a história? Epá, esqueci-me de uma cena. A minha pasta. Dá-me a minha pasta, abelhote. E a história vai ser o quê? O casamento da gunada. Não vou fugir ao conceito de gunas. Vais-te manter fiel aos gunas, sim. Vou-me manter, sim. Sim. Ui, opa. Não faz mal. Não acompanhei a virar o... E? O sombra se vi. O casamento dos gunas. Em que vou ser eu que vou-me casar. Sim. Estou a dizer isto em primeira mão, portanto, deves-te por contentes. Ok. Quase que ninguém sabe. E a... E a cena... A cena é dar a rota, a rota-te assim em barda, assim. Estás a ver? Eu esqueci-me de vestir isto, por acaso. O que é que está aí escrito? É recarga. Recarga Records. Simplicit Attitude. É o nome da produtora, do meu colega, o Vitor Alfa. Muito bem. Que é um grande produtor de música. Vitor Alfa. Foi o produtor também do NTS, acho que ganhei. Sei. O tipo de entrevista. Exatamente. Também, ele agora está com um novo projeto do caralho. Não vou dizer aqui, porque isso já... Já entra no domínio, sim. Já é da cena dele. Top. Vai bater. Ok. Recarga. Vitor Alfa. Quanto mais vezes disser isto melhor. Já estás a representar? Já representaste recarga? Já está. Já está. Já está aqui. E então, o filme. O filme. O filme. É. Ajuda a descrita com o tal Vitor Alfa. E a produção e a realização da Espinho TV, que é o Filipe Couto. O Espinho TV é uma televisão online? Não. Sim. Ok. Sim, sim, sim. E é só o mesmo Filipe Couto que quase que... Que faz tudo. Que faz tudo. É um bocado um maluco beleza. Sou eu e o Marco. Exatamente. Exatamente. E o Marco que fazemos tudo. Já fiz uma entrevista lá para a Espinho TV e o caralho. Foi ele que me gravou a segunda ida à Casa do Benfica. E pronto. É isso. Tu não podes contar... Não podes falar muito mais. Não posso falar muito mais. Se não perdeu a surpresa. Exatamente. Vai ser lançado exclusivamente no YouTube, no teu canal de YouTube. Já tem quantos subscritores? Quase 200 mil. Acho que eu. Quase 200 mil. Tens mais do que eu. E tenho 20 ou 21 milhões de visualizações ao todo. Já começas a ganhar algum guito com o YouTube? Sim, sim, sim. Não é por aí além. Há pessoal que pensa que eu vivo do YouTube. Mas aqui em Portugal esquece. É impossível viver do YouTube. A não ser que tenhas um vídeo por mês que bata um milhão. Há quem faça isso, não é? Tu sabes que há pessoal que os gamers têm já... Estamos a falar de tipo de Fero Monas ou isso. Porque é o gajo mais subscrito aqui de Portugal, se calhar. Mas tem os outros abaixo que já começam a ter um rendimento muito aceitável. Sim. Mas a cena deles é jogar Minecraft e... E agora vou vir aqui para a esquerda, vou virar aqui para a direita e agora vem aqui este mal. E depois não tem... Não sei se conheces o gamer... O PewDiePie? Não. Esse gajo é top. Então? Esse gajo é o youtuber mais subscrito. Ah, é o internacional. O gamer internacional. Sim, sim. É zinamarquês ou sueco. Não sei. E então? O gajo parte de tudo. Ele lucra para aí 6 milhões por ano. É só a jogar. Só a jogar, meu. E tem patrocínios e mal no lhe jogos mesmo. Sim. A tal cena. Agora, no que toca a mim, em termos de comédia... Mas isso é um objetivo que eu quero alcançar, que é... Por exemplo, quero que conheces o Nine Gag? Não. O site? Ah, o site, sim. Ok. Nine Gag. Nine... Gag, sim. Gag, sim. Um objetivo, se calhar, é que um vídeo meu, em inglês, claro, que eu por acaso tenho para aí umas 3 ideias para... Sketches em inglês. Sketches em inglês, em que pode ficar viral. E eu... Mas é um, estás a ver? O quê? Um vídeo. Ou dois. E depois? Assim, tem que ser continuidade. Exatamente. Se eu bico tal, mesmo se eu não bico tal, eu continuo a ser. Porque o importante é não desistir. Eu acho que é importantíssimo, qualquer projeto na internet para se ingrar, tem que ter continuidade, estás a ver? Tem que ser uma coisa consistente, em termos de continuidade, porque senão as pessoas não se habituam, estás a ver? E foi um bocadinho o teu problema, se me permites aqui a observação, é que tu começaste a fazer cenas na net e depois desapareceste um bocado e tens que ser regular, estás a ver? Exatamente. Nas tuas cenas. O meu mal também, às vezes, é prometer coisas, prometer vídeos e depois não cumpres. Eu não faço. Péssimo. É, boete. Se as gajas não gostam, porquê é que o público da internet há de gostar? Já, também é verdade. Tu tens de tratar o público da internet como se fosse uma mulher. Tens que lhe dar atenção. Daí fazer o filme, porque eles estão sempre a pedir outro filme. Estás a ver? Fazer um filme. Mas agora tens de cumprir. Vê-se o que o meu pai me disse. Tu tens de obedecer aos que os teus fazes que te pedem. O teu pai disse isso? Disse. Estás a ver? Foram eles que me trouxeram até aqui. Isto pode ser conversa daquela da treta, ah, os fãs, os fãs, sem vocês eu não seria ninguém, mas é verdade, a malta do entretenimento depende de quem está do outro lado e dos comentários e das partilhas e tu tens que os alimentar com cenas, senão os gajas partem para o outro. É verdade. Dica do velho Unas, não é do teu pai, é a dica também do velho Unas, do tio Unas. A partir de agora tratam-me por tio Unas. Tio Unas? Sim. Está bem. Tio. Unas. Unas. Aí tem que dizer o tio Unas. Sim, porque tios há muitos. Ah, ok. Está bem. Ok o quê? Tio Unas. Muito bem. O estilo Maluco Beleza continua na moda. Maluco Beleza, 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 beleza.